Música Olá, está no ar mais um Estação Cultura e no programa de hoje tem música ao vivo com o cantor Daniel De Biagi, que está lançando um novo trabalho, o EP Drama Flor. Conheça os cadernos de não-ficção da não-editora. Tem o comentário de cinema de Jaqueline Schala. E começamos falando da quarta edição do Festival Internacional Sesc de Música, que acontece de 19 a 31 deste mês lá em Pelotas. E eu converso agora com o Silvio Bento, ele que é coordenador de cultura, gerente de cultura do Sesc RS. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do festival. Pois é, mais uma edição e um festival que está em movimento, crescendo muito, né? E trazendo a Porto Alegre em torno de quantos professores para ministrarem oficinas, trazendo a Pelotas, né? A Pelotas, exatamente. Ao Rio Grande do Sul. Quantos professores? Bom, nós estamos assim, o festival tem uma concepção de 13 dias de realização de evento. São aproximadamente 48, 50 professores trabalhando, então, com alunos, com profissionais da música. E não só trabalhando nas oficinas, mas também participando de recitais, participando como solistas em alguns concertos. E contribuindo, então, para a cultura musical da cidade de Pelotas, dos profissionais de música do Estado e do Brasil, porque nós temos a participação de aproximadamente 270 alunos selecionados para compor, então, para realizar os cursos durante o festival. E vêm estudantes de todo o país. Vêm estudantes de todo o país. Nós tivemos quatro países também inscritos, Uruguai, Argentina, Venezuela e Chile, que se inscreveram também, para participar das oficinas, dos cursos de capacitação durante o festival. Integram, então, esses alunos já foram selecionados, então, agora estão no processo de chegando, chegar a Pelotas no próximo domingo, para iniciar o festival. Mas o que nós gostaríamos, e estamos convidando, então, a cidade, a região, os gaúchos, a estarem em Pelotas conosco em mais essa edição, nessa quarta edição do festival. Porque, é claro, essas oficinas e classes que acontecem para os estudantes e para os músicos, são muitas individuais, que acontecem, então, de uma forma restrita ao público. Mas os concertos, eles são abertos. Eles são abertos à comunidade. A cidade de Pelotas vai estar se beneficiando, no mínimo, com quatro atividades musicais gratuitas durante os 10, 12 dias do festival. O primeiro dia é só o de abertura mesmo, mas diariamente acontece. Festival na comunidade, às 11 horas da manhã, em bairros diferentes da cidade de Pelotas. Às 13 horas, acontecem recitais de alunos do festival. Às 19 horas, o recital dos professores do festival. E às 20 e 30, no Teatro Guarani e nos finais de semana, nos palcos abertos, os grandes concertos, então, concertos didáticos e concertos de grupos convidados. A abertura acontece com que grupo? A abertura acontece, então, no domingo, dia 19, com a Orquestra de Metais Lira. É uma orquestra da cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Um projeto incrível, com jovens e adolescentes. É um projeto que... um espetáculo que, além da execução musical, ele também tem uma característica de coreografias. Esses jovens, eles tocam os instrumentos, fazendo algumas coreografias no palco. Olha só. Obrigado, Silvio, pela participação. A participação da Estação Cultura, nós aqui do programa, vamos ficar acompanhando o festival, então, que acontece de 19 a 31 de janeiro, lá em Pelotas. E você vê aí na tela o site do Sesc RS, para maiores informações sobre a programação do evento. Valeu. Muito obrigado. Crítica Literária, um dossiê da literatura lusófona. A não editora lança a quinta edição dos cadernos de não-ficção em formato digital. Há cinco anos, um grupo de escritores lançou sua própria editora em Porto Alegre. Desde então, foram diversos lançamentos, como a série de contos Ficção de Poupa, que já alcançou o quinto volume. Estamos falando da não-editora, que também publica uma revista de crítica literária. Eu entrei no projeto a partir da segunda edição, em que eu comecei a colaborar com o Antônio Cherchenesky, que era o editor da primeira, e só me tornei editor, de fato, na terceira. Mas, sim, o projeto dela permanece inalterado. Ele surgiu, uma ideia do Samir Machado, que faz a diagramação da revista junto com o Antônio, eles estavam conversando e falaram que criaram uma editora, a não-editora, para lançar livros de literatura, que eles gostaram de ver publicados, mas, ao mesmo tempo, eles sentiam falta de ler alguma coisa sobre literatura que não estava sendo oferecida. E daí surgiu essa brincadeira, já que vai ser sobre literatura, não é uma revista de publicação de contos, seria caderno de não-ficção, seguindo a brincadeira do nome da não-editora. Os cadernos de não-ficção estão disponíveis em versão digital no site da editora. É possível ler a publicação efetuando o download ou visualizando online. O formato é propício para leitura, em telas de computadores convencionais ou em tablets. Ele tem algumas vantagens muito boas, que, primeiro, que nos dá liberdade em relação de tamanho, essa edição, por exemplo, ficou com quase 120 páginas, as anteriores eram bem mais breves, mas isso não representa um problema. A gente faz ali a edição de tal maneira que fecha em um número par de páginas e isso já é o suficiente. Então, ela auxilia um pouco nisso, assim, a internet, na questão de ela ter uma distribuição muito maior, sem custar dinheiro, e também de nos permitir um pouco de liberdade, por exemplo, se encontrar alguns erros, de fazer algumas correções na versão online. Os cadernos já tiveram temas como poesia, cinema e literatura argentina. Na quinta edição, o leitor poderá informar-se sobre a literatura lusófona. O dossiê lusófono, que é, digamos, o centro dela, tem textos sobre o miacouto, sobre literatura galega, sobre poesia em Santo Amém e Príncipe, tem sobre crônicas do Lobo Antunes e alguns textos mais panorâmicos, como o do próprio Reginaldo Pujol Filho, que é sobre o panorama da literatura portuguesa e como se deu o envolvimento dele com a literatura portuguesa, que ele diz que foi um pouco a reação dele ao ler literatura portuguesa, foi, ah, também tem como fazer dessa maneira, assim, o português pode ser usado de outras formas sem se tornar outra língua. E toda quinta-feira é dia documentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da rádio FM Cultura. E hoje para falar, Jaqueline, do Longo Americano, álbum de família que está em cartaz aqui no cinema de Porto Alegre e com muito sucesso, né? O público está indo direto. Eu acho, assim, na verdade ele não é uma estreia, mas eu escolhi falar sobre esse filme, primeiro porque eu vi essa semana e eu acho que é um dos filmes mais impactantes que surgiram nos nossos cinemas nos últimos tempos. É um filme do John Wells, é baseado numa peça do Tracy Letts. Ele é um dramaturgo que já chegou ao cinema através do William Friedkin, diretor do clássico Exorcista, que fez Os Possuídos, baseado num livro dele, e fez também o Killer Joe, Matador de Aluguel, que aqui nos nossos cinemas teve uma passagem relâmpago. E pelo Killer Joe a gente já tinha uma noção do que que era esse universo do Tracy Letts. É um universo de personagens fortes, carnais, onde a violência parece que não encontra limites, muito menos os acordos espúrios. Não sei se tu chegasse e assistiu... Eu assisti o filme, né? O Matador de Aluguel. O Matador de Aluguel é uma loucura, assim, e dá um retrato de um certo ambiente nos Estados Unidos. Álbum de família é igual. Porque aquele momento, já que tu visse o filme, aquele momento em que a Julia Roberts diz para o marido dela, que aliás, de quem ela está se separando, que é o Ewan McGregor, luz, o que que veio da infância delas, e a mãe dela já era sádica e feroz com os filhos, e ela reproduz no encontro com essas três filhas, essa ferocidade e essa crueldade. Por quê? Porque ela sabe que está morrendo. E me parece que o filme também aborda uma outra questão, que é a questão de um imaginário que se tem de uma família patriarcal, né? E eles apresentam justamente o contrário, de que maneira essas famílias são matriarcais, né? Matriarcais, e como são essas mulheres, porque é uma coisa engraçada, né? Aquilo que elas carregam das suas angústias, nesse mundo de homens. São mulheres extremamente amargas, ele é um filme muito de mulheres, exatamente por isso. Por quê? Porque elas carregam as traições, aquele momento em que ela diz também, né? Que infelizmente envelhecer não é uma coisa boa para nós. De fato, pela nossa sociedade, uma mulher que envelhece, ela é uma mulher que adquiriu experiência, e isso é visto de forma pejorativa. Ela é uma mulher não atraente, e ela sempre vai perder para uma mulher mais jovem. Então, assim, essa herança dessas mulheres também é uma coisa muito forte no filme. E é um filme, olha, para a gente refletir e pensar no como são as relações familiares, né? Como a gente se conforma ao meio ambiente, é um filme excepcional para isso. Olha, e desempenhos fabulosos. Eu acho que eu falei da Julia Roberts e falei da Meryl Streep. Mas, inclusive, os atores secundários estão todos muito bens. O Sam Shepard, o Dermot Mulhoney, que faz o papel do noivo. A Juliette Lewis, que é aquela irmã mais perua, mais fútil e tal, e que não consegue nem se confrontar com o meio ambiente da família dela. A outra irmã, a Juliane Nicholson, também muito boa atriz, assim, é um elenco perfeito, perfeito. E eu acho, assim, é teatro filmado, é, e muito bom. Legal. Jaque, brigadão, então, pela tua participação aqui na Estação Cultura, e boas férias agora em janeiro. Muito obrigada, muito obrigada. Aproveitaremos. Bem, nós vamos ao marinho do intervalo. E no próximo bloco tem música ao vivo, com o Daniel De Biagi, que está lançando o EP virtual Drama Flor. É um instante só.